Olá a todos, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui nessa noite para bater esse papo incrível com a gente, a gente estava muito ansiosa para que esse evento acontecesse. Vou começar me apresentando, eu sou a Bárbara Libório, da revista Asmina, eu sou gerente de jornalismo e idealizadora e coordenadora do Elas no Congresso, o projeto de monitoramento dos direitos das mulheres na política, que é Asmina, essa organização que une jornalismo e tecnologia há cinco anos contra a desigualdade de gênero, toca nessa área de jornalismo e política. Queria lembrar que essa live é uma parceria, então, da Asmina com o Comitê Manesco Mulher, o Comitê Peliquidade de Gênero do Escritório Manesco Ramires Pérez Azevedo Marques, Sociedade de Advogados, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui duas das constituintes chilenas que trouxeram para a América Latina esse respiro, esse exemplo, essa esperança de que sim, podemos, né, de que a gente pode fazer com que as pessoas, com que eles deixem de legislar sobre a nossa vida sem nos escutar. Então, hoje a gente vai receber aqui, primeiro, a senhora Londra Carrillo Vidal, uma das constituintes, então, umas das 77 mulheres que estão fazendo parte dessa tendência constituinte, ou seja, que vão reescrever a Constituição do Chile, agora com paridade de gênero, e a gente também vai receber a senhora Amaya Alves, daqui a pouquinho, também, para bater esse papo com a gente. Eu queria muito, então, começar agradecendo, primeiro, a senhora Londra Carrillo Vidal, que está aqui conosco já, muito obrigada pelo seu tempo, por se dispor a vir bater esse papo com a gente. Eu vou, de fato, já começar, então, pedindo para que a senhora se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, da sua história, de como a senhora chegou, então, até a Assembleia Constituinte. Muito obrigada. Muito obrigada pela convicção, por convocarnos a ser parte de esta instância. Como lhes contava, Amaya e eu estávamos em sessão, recién, de uma das comissões mais difíceis de a convenção constitucional, que, de fato, Amaya está coordenando, a comissão de reglamento da convenção constitucional. Venimos de trayectorias distintas, vou contar um pouco acerca da minha. Eu fui electa convencional constituinte por o Distrito 12, que é um distrito popular, que reúne alguns dos barrios mais grandes da região metropolitana, e também alguns dos barrios que concentram os peores índices de vida urbana. Sou uma das seis convencionales constituintes do distrito, e fui electa em uma lista independente, porque para estas eleições, a raiz de todo o processo de mobilização popular, a raiz da revolta popular que lhe deu lugar ao processo constituinte, de fato, a força social impôs algumas condições bastante excepcionales para a disputa electoral. E algumas das condições excepcionales para a disputa foram, por exemplo, que os sectores populares que não nos representamos a través dos partidos que han governado nos últimos 30 anos, que han sido parte do Congresso, pudiéramos igualmente estar presentes na papeleta portando projetos colectivos, não somente através de figuras independentes solas, mas através de apostas também colectivas de projetos. E, particularmente, eu fui candidata da Coordinadora Feminista 8 de março, uma organização que nasce ao calor da luta feminista por o processo de huelga general feminista em nosso país, do 8 de março. E fomos em uma lista independente, levantada desde as organizações barriais de nosso território, que surgiram depois do 18 de outubro, e também com as organizações barriais que chegavam anos luchando contra o extrativismo, contra a depredação ambiental, contra a devastação ambiental, por uma vivenda digna, educação digna, saúde digna, e basicamente uma luta por uma vida radicalmente distinta para os sectores populares. E foi desde essa aposta independente, própria, auto-organizada, auto-financiada, que chegamos a a Convenção Constitucional, chegamos a partir de listas que eram paritárias também, e em meu caso me tocou encabezar essa lista e hoje ser parte de os sectores do movimento social que estamos na Convenção Constitucional, dentro e fora, impulsando um processo que possa colocar fim definitivamente à institucionalidade pinochetista, neoliberal, patriarcal, colonial e racista em Chile, e poder inaugurar um novo momento na história do nosso país. Obrigada, Nunda. Eu queria lembrar aqui, gente, que, então, hoje nós temos 77 mulheres e 78 homens que estão reescrevendo a Constituição do Chile. Eu queria lembrar que aqui no Brasil a nossa Constituição de 1987, quando ela foi escrita, a gente tinha só 4% de mulheres constituintes. Então, hoje a gente, as meninas acompanham o que acontece no Congresso em relação aos direitos das mulheres desde 2019, nesses últimos dois anos, a gente sabe que a gente tem um grande problema de paridade de gênero na política aqui no Brasil. Mesmo a gente vai melhorando um pouquinho a cada ano, mas as mulheres ainda estão muito longe, por exemplo, dos quadros de liderança, dos postos de liderança. Elas enfrentam muitas dificuldades para entrar na vida política, sofrendo violência política de gênero, e quando elas entram, elas ainda sofrem violência política de gênero lá dentro, né? Então, quando tem dificuldades realmente de cumprir o seu mandato, né? Então, é muito importante para a gente, é muito significativo quando a gente realmente consegue ver essa esperança de que haja paridade de gênero, e que a gente sabe que é algo muito importante para que as políticas públicas, para que, enfim, todos os nossos direitos sejam, de fato, garantidos na Constituição, e a gente não tenha que estar tanto, enfim, constantemente lutando contra os retrocessos, né? Mas, Alondra, você citou, enfim, a sua trajetória com os movimentos sociais, como porta-voz do 8M, queria que você contasse, a senhora contasse um pouquinho, realmente, sobre qual foi a importância dos movimentos sociais para essa conquista da Assembleia Constituinte Paritária. Não escutei bem a última parte da pergunta. Qual foi a importância da sua trajetória, né? A importância dos movimentos sociais, né? Para essa conquista da paridade de gênero na Assembleia Constituinte, né? Bom, este é o primeiro processo constituinte no mundo que tem um carácter paritário, mas também o primeiro, e isso o enfatizamos nós sempre, o primeiro processo constituinte que tem lugar no meio do ciclo de movimentos feministas de massa que se abriu desde o 2016 em adelante, né? E nesse sentido há al menos dois niveis. Um nível no qual a sido o movimento social feminista o que tornou ao feminismo e a nossas vidas como mulheres e disidências sexogenéricas como algo ineludible para a política. E que o fez não por a vía de disputar de entrada a presença institucional, nem muito menos, mas fazendo outro exercício, fazendo o exercício de construir força social e de levantarse como uma força transformadora e de oposição a todos os partidos que han governado nos últimos 30 anos, levando adelante um programa próprio contra a precarização da vida, defendendo orientações propias desde a luta social, desde a calle, desde a organização popular e territorial, e recuperando também em nosso país uma das ferramentas históricas da classe trabalhadora, que é a huelga. E, de algum modo, é essa força histórica que hoje constituiu o feminismo em Chile a força por uma educação pública não sexista contra a violência patriarcal e machista contra a impunidade, a que se impõe, e que, por tanto, pode constituir o piso a partir do qual as feministas que se despliegan na institucionalidade, que são que concretamente impulsam a reforma constitucional da paridade, podem efetivamente fazer, mas incluso nesse terreno as companheiras em esse momento se encontraram com um limite, o limite de uma paridade binária, de uma paridade trans-excluente, uma paridade que não era sensível como política afirmativa a outras dimensiones da opção que coexistem com a opção de gênero patriarcal. Por exemplo, redundando nisso em uma lei de integração paritária que deixou fora muitas mulheres, e não somente deixou fora de a convenção a mulheres em situação de discapacidade, por exemplo, e que propiciu a integração de varones em oposição a algumas mulheres. De modo que o que poderíamos afirmar é que o movimento social, e aí a coordenadora feminista 8 de março é uma das organizações que tem um rol muito relevante neste novo momento do feminismo, mas foi o movimento social com toda sua história, o movimento feminista com toda sua história, que no nosso país tem uma história larguíssima, muito forte na dictadura, muito forte contra a dictadura, lutando por a democracia, e depois resistindo ao neoliberalismo, o que pavimenta o caminho para que nossa irrupção se torne um hecho político ineludible, mas que não por isso logra sortear todas as barreras e todos os limites que o poder constitucido impôs ao povo para canalização para o desenvolvimento do processo constitucional. Mas isso é algo, e isso depois vamos poder seguir profundizando, que foi mudando nessas primeiras semanas do desenvolvimento da convenção. Ou seja, nós conseguimos correr o cerco do possível também nessa matéria. Realmente é um exemplo e justamente como a senhora estava falando um pouco sobre o contexto do Chile, da história do país, da luta contra a ditadura, dos cenários da ditadura também que vocês viveram. O que principalmente deve mudar com essa nova constituição que está sendo escrita também por mulheres? O que deve mudar e principalmente o que deve ser diferente para as mulheres nessa nova constituição? Bom, justo chegou a Maya a Maya a Maya nosotras pensamos que em termos generales para que a vida das mulheres cambie nosso país tem que ponerse fin ao neoliberalismo em Chile e consagrar um Estado plurinacional garante de direitos solidário organizado em função da atividade política democrática de os povos e onde nossas vidas particularmente nossas vidas como mulheres disidências sexogenéricas niños niñas e niñas estén no centro da política como o problema fundamental que deve ser tratado por um novo orden político em geral isso atraviesa todos os âmbitos supone por uma parte pensar em uma organização dos direitos sociais com uma perspectiva feminista não só com um enfoque de gênero no sentido de reconhecer as jerarquias asimetrías relaciones de poder sino que também proponendo-se activamente na garantia dos direitos sociais a transformação da divisão sexual do trabalho que organiza essa asimetria e essas condições de opresão isso supone uma transformação da garantia do direito à educación como uma educación não sexista uma saúde garante de nossos direitos sexuales e reproductivos um direito à vivenda sensível à necessidade de pôr fim às condições materiais que habilitan a violência patriarcal particularmente doméstica também implica uma transformação das condições para o exercício democrático uma das condições que nós temos planteado é a perspectiva de cuidados é a forma de assumir socialmente a tarea de cuidar a pessoas dependentes de modo tal que essa triple jornada ou essa cuádruple jornada que desenvolve as mulheres possa retroceder possa diminuir possa ser distribuida socialmente e, portanto, otorgar condições concretas vitales para a organização política que possivel a organização política a garantia de nossos direitos sexuales e reproductivos a todo nível também nos parece uma questão fundamental o desplazamento do lugar da família como núcleo da sociedade em pos do reconhecimento dos vínculos comunitários dos vínculos afectivos em um sentido muito mais general muito mais abarcativo mais sensível à realidade que vivemos hoje em dia é uma realidade em que as tareas de cuidado são fundamentalmente organizadas especialmente nos sectores populares em função de vínculos que vão muito mais além da família precisamente por a precariedade da instituição familiar em os sectores populares onde muitos de os hogares estão dirigidos liderados por mulheres onde não há homens com os quais repartir a carga doméstica e onde as políticas orientadas a família são em última instância políticas orientadas a cargar sobre as mulheres populares enormes quantidades de trabalho social de las que se descargan tanto o Estado como os privados como os empresários la exigencia convertir a Estado en un garante del derecho a vida libre de violencia patriarcal contra mujeres disidencias sexogenéricas niños niñas y niñas y de ello por tanto el desarrollo de una institucionalidad capaz de materializar esa garantía son algunas de las orientaciones quizás sería un poco extenso porque lo que extenso de seguir detallando porque lo que pensamos es que a diferencia quizás de otros momentos de la historia institucional de las luchas feministas hoy el feminismo no puede ser un departamento no puede ser una agenda específica no puede ser considerado como una temática o una materia en particular sino que tiene que instalarse como una mirada transversal transversalizadora y eso es precisamente algo que se hace posible con políticas de la presencia como la paridad pero que supone también que esas políticas de la presencia vayan acompañadas de un programa propio y un programa para cambiar la forma en general en la que se organiza la vida el poder el estado y la relación entre todos esos ámbitos perfeitos de fato parece óbvio mas não é quando a gente fala que realmente se não formos nós mulheres que a gente que precisa levar a gente que leva de fato esses temas para o congresso em projetos de lei somos nós mulheres se a gente não tiver ocupando esses espaços os nossos temas de interesse nunca vão ser debatidos aqui no Brasil a gente vem enfrentando uma reforma eleitoral que pode trazer muitos retrocessos para representatividade feminina na política que como a gente falou aqui no Brasil já não é igualitária está bem longe da paridade e eu imagino que você tenha acompanhado que outros países da América Latina o Brasil entre eles vem sofrendo com governos que são conservadores a gente vem lutando muito contra retrocessos nos direitos das mulheres com esses governos queria que para a gente encaminhando para o final da sua participação que a senhora também deixasse ali conselhos que conselhos a gente pode deixar para as mulheres latino-americanas para que elas não percam a esperança e continuem lutando para que a gente consiga barrar esses retrocessos e chegar logo à paridade de gênero na política que é difícil estar na posibilidade na posição de aconsejar porque se que algo hemos podido fazer aqui instalada a paridade a possibilidade de um órgão institucional paritario foi por uma acção política que temos feitas juntas e quando digo juntas não me refiro a nós as chilenas me refiro a nós as companheiras da América Latina uma das condições de possibilidade de que nós tenhamos um processo constituyente paritario é precisamente que as companheiras na Argentina passaram 14 anos organizando-se por o direito a um aborto livre legal seguro e gratuito sem essa acção de as companheiras argentinas hoje não haveria paridade na Chile sem essa acção de resistência das mulheres negras no Brasil de as companheiras que levantam um feminismo negro tampouco haveria paridade sem a luta de as mulheres en México contra a violência patriarcal tampouco é dizer mais que aconsejar o que penso é que não podemos soltarnos que estamos recién começando e que a potência do movimento feminista contemporâneo e a possibilidade de que de esta ola salgamos habendo instalado questões irrenunciáveis vai depender de que nosso movimento siga vivo e siga forte e siga tenendo essa potência transfronteriza internacionalista que nos hermana entre pueblos e que nos otorga a possibilidade de sensibilizarnos por o que estão fazendo nossas companheiras de alimentar nossos activismos de outros territorios e nesse sentido mais que de novo mais que um consejo é um chamada a seguir encendendo a feminista onde vamos a quemar o patriarcado a não deixar que se apague penso que nenhuma política institucional existe por por a efectividade de institucional eu penso que existen porque há povos há clases sociais que se movilizam e que lutam e que se tornan ineludibles e nos hemos tornado de esse modo porque nos hemos levantado todas em cada rincón e se isso cambia as possibilidades de retroceder incluso em as materiais em que temos conseguido coisas que começam a fazer mais amenazantes estamos vendo o que está pasando en Turquia estamos vendo o que está pasando por supuesto en Afganistán mas também em muitas partes do mundo em as que vemos a contradicção de que ao mesmo tempo que avançamos o giro autoritario da crise mundial capitalista que estamos vivendo se ensaña con nos e con nossos direitos também então penso que a única forma de combatir a desesperança que eu encontrei foi o movimento feminista foi precisamente que existimos que estamos que hacemos que salimos e que nos levantamos e penso que essa é a garantia Alondra muito obrigada de verdade pela sua participação pelas suas palavras foi um prazer conversar com você bater esse papo escutar um pouquinho da sua experiência imagino que o pessoal que esteja assistindo também tenha aproveitado muito então eu queria te agradecer sei que vocês acabaram realmente como você falou de sair de uma votação estão ainda nessa pressa na quentura enfim mas eu queria agradecer por vocês disponibilizar desse tempo a gente vai conversar agora também com a senhora Maia Alves também não sei se ela já aparece aí na tela para vocês também se vocês já conseguem vê-la boa noite Maia acho que agora sim né boa noite a gente faz essa passagem então de bastão aqui mas acho que a Londra talvez possa seguir aqui não sei se ela vai conseguir seguir ouvindo também mas eu queria dar boa noite como a Londra já antecipou um pouquinho para a gente a gente sabe que vocês duas têm trajetórias um pouco diferentes né estão as duas na Assembleia Constituinte mas vieram de caminhos diferentes enfim para chegar aí e queria na verdade que a gente começasse possível a Maia você contando um pouquinho realmente do seu caminho né da sua longa trajetória até a Assembleia Constituinte claro que sim muito boa noite a as organizadoras que nos escutam a Londra estávamos juntas há uns minutos em sesão muitas gracias por a invitação sim o caminho começa eu diria em uma sala de classe ensinando direito em um meio muito conservador em Chile usamos uma palavra que fala de a lei quase como uma norma petrificada a lei e o código tem até um número matemático esse foi o ideal de transformar o direito em uma ciência exacta então quando a uma pedem uma definição o obrigam a aprender de memória uns artículos com números então é o número 700 é o número 2.500 e um diz por que isso entendí muito depois por que esta asociación entre matemática e o direito como normas estabelecidas inmodificáveis e essa codificação do direito também aspira a que o direito seja apresentado como algo neutro então então o poder da norma não está dado por a organização que faz do mundo mas porque o que diz está dado com autoridade e se repite quase como se repite um mantra como que não há que é incrível mas com os anos me fui dando conta que o direito se ensina em Chile disociado do contexto social político de classe de luta que supone como que a lei se ensina como que fora boa porque é lei e é super problemática essa compreensão do direito porque como alumno como alumna não te vez enfrentada ao bem jurídico e a proteção do bem jurídico como que como que não houve outra opção possível como de a maneira que te apresentam fora a única maneira adequada quando dizem por exemplo te obrigam a estudiar o artículo do matrimônio dizem que o matrimônio é uma união indisoluble entre um homem e uma mulher e isso nos obrigam a aprender como que evidentemente não hubiese uma violência nessa norma e é interessante porque aos estudantes de direito muitas vezes só se lhes obriga a repetir a norma de memória e não há um processo em que um pode interrogar sobre o mundo que construiu essa norma e então eu estudiei na universidade em chile e me puse a dar classe bastante jovem mas mas quando tinha quase 40 anos 36 anos me fui estudiar me fui estudiar um doctorado e foi impressionante como esse período de minha vida vivi cinco anos estudiando volví a ser estudiante depois de um bom tempo me fez como repensar os cimentos do direito que havia aprendido e que ensinava foi incrível foi como eu sempre digo isto é divertido pero eu digo que eu não seria amiga de mim mesma como que me fui e era conservadora era um pouco como como que como que um ao final replica um pouco o modelo que lhe ensinaron e cheguei a estudiar estive cinco anos vivendo em Canadá fazendo um doctorado e me fui com meus filhos pequenos com minha família inteira e aí descobri o que era estudiar muito mas sem uma rede de apoio com três meninos pequenos e tive umas companheiras feministas brasileiras justamente e elas me ensinaron muito muito foi como volver a nacer em muitos sentidos não só acadêmicamente como de mirar como o direito podia criar um ordem social injusto e tinha um poder enorme e uma de meus professoras de doctorado era uma feminista muito 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 do ser muito firme e me fez mudar muito mas muito porque aprendi em fundo a ser muito mais crítica do que e aprendi e a mirar o ordem jurídico pensando que é possível normar jurídicamente a realidade de maneira distinta e que como abogados temos o dever de abrirnos a esa posibilidade e a maneira de abrirnos a esa posibilidade é salir de la torre de marfil onde vive os abogados e onde trabajan os abogados e abogadas e abogadas para ir a la realidade para mirar la realidad para hablar con quienes viven esa realidad e empecé a hacer un proceso de escucha que não havia feito antes que partiu aos 40 anos já maior e então quando volví a Chile empecé a trabajar muito com comunidades de pueblos originarios e me di conta de de injusticia enorme que o derecho había perpetuado en Chile respecto aos pueblos originarios de la violencia del despojo justificado jurídicamente e e então como que empezou outra fase de minha vida como académica como profesional muito mais comprometida com grupos de base com litigio estratégico com cambiar o paradigma jurídico e eu creo que e escute a Londra quando estava falando eu creo que é real que as mujeres han corrido o cerco pero evidentemente há muito mais por fazer e este proceso constituyente é um momento de escucha fundamental em que podemos reimaginar o ordenamento jurídico para de verdade incluir para hacernos cargo de coisas que faladas en uma tertúlia suena de sentido comum como um sistema nacional de cuidado o que pensemos que as labores de cuidado de verdade son labores que todos na sociedade debiéramos llevar sobre nossos hombros em que nos importe os outros em que haya um trabalho que não está remunerado e que deve ser reconocido em que não há apoio social colectivo a tantas labores que ejercen tantas pessoas especialmente as mulheres em que as mulheres em Chile ainda que seguir eligendo entre trabalhar ou cuidar porque não existe um sistema que les provee de alternativa e te enfrentas com com o poder do status quo de de lo de la cantidad de justificación que hay que dar para cosas que me parecen de sentido comum como que perpetuar la injusticia no fuera un problema e eso es tremendo entonces veníamos hablando con Alondra ahora recién de la necesidad de transmitir esto hacia afuera porque porque quienes usan el ordenamiento jurídico siguen pensando de la manera como te conté al inicio me parece que los jueces los fiscales los ministros de la corte suprema las autoridades siguen pensando que hay una especie de bondad intrínseca en el derecho ya creado porque les conviene porque 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 es el derecho que conocen y el que los provee de privilegio y yo creo que hay que hacer un un giro un clivaje para abrirnos a la posibilidad de repensar todos esos paradigmas y de escuchar a quienes son afectados por esos paradigmas porque me parece que hay muchos elementos de inequidad de desigualdad estructural de exclusión que afecta a mujeres a minorías a pueblos originarios a quienes vivimos en regiones que no siempre hay espacios para conversar y yo creo que la convención constitucional es una oportunidad de deliberación democrática muy importante pero sabes también me preocupa otra cosa y con esto termino porque no sé si estoy ocupando mucho tiempo que también hay que hacer un esfuerzo muy grande de educación popular porque no basta que lo hablemos en la convención constitucional yo creo que hay que transmitirlo afuera hay que hacer que esto se hable en las ferias en las casas en todo lugar en los colegios en las escuelas que los niños vean el mundo sin porque los niños lo ven sin prejuicio pienso que si le estamos haciendo la convención lo va a entender de inmediato porque muchas veces en ello es innato ese deseo de igualdad de no discriminación de no exclusión así que hay muchas tareas estamos recién partiendo el debate pero lo que yo he visto hasta ahora es apasionante mira he visto en la práctica cosas que solo había imaginado en teoría y eso ya es maravilloso eso demarca de terras indígenas al mismo tiempo que a gente solo tiene una representante de povos dentro del congreso una mujer indígena que fue eleita en 2018 entonces realmente la importancia de tener esos representantes nesos espacos y me preguntando también la primera constitución paritaria del mundo que reservó caderas también para los originarios como esto puede ser importante para el futuro político de Chile y sirviendo de ejemplo también para otros países inclusive los vecinos de América Latina Claro que sí hay en la actual convención constitucional 17 escaños de pueblos originarios que representan 10 pueblos originarios ha quedado lamentablemente fuera el pueblo Selknam porque no hay todavía una ley que reconozca pero me parece que por aplicación del derecho internacional debieran formar parte de los debates constituyentes y también el pueblo tribal afrodescendiente que a pesar de tener reconocimiento por ley fue dejado fuera me parece de manera muy injusta y creo que la presencia de escaños indígenas y de mujeres en los escaños indígenas va a traer un análisis muy importante a la hora de dialogar en torno a la nueva norma constitucional a la nueva constitución creo que cada uno habla del lugar que ocupa en el mundo y es importante que aprendamos a abrir espacio para que quienes hablan lo hagan en el fondo representando esa pluralidad esa diversidad y creo también que es importante y quizás lo que comentas de Brasil nos hace pensar en que no basta solo con crear una nueva norma constitucional también tenemos que crear un sistema que nos haga llegar al lugar desde el cual se escribe esa nueva norma porque por ejemplo tenemos un tema enorme con el agua en Chile en el agua en Chile ha sido comodificada transformada en una mercancía vendida al mejor postor sin reconocer el derecho humano al agua el derecho de bienestar de los propios cursos para los equilibrios ecosistémicos los derechos de la naturaleza y aunque yo espero con mucha esperanza que la nueva regulación de la constitución para el agua la va a reconocer como un bien natural común y la va a proteger tenemos que crear también un sistema normativo que nos permita ir del lugar donde estamos hoy en que el agua es una mercancía al lugar donde queremos llegar y no hemos hablado tanto de eso no sé a lo mejor Alondra también ahí me puede a lo mejor puede comentar algo apoyar o a lo mejor complementar porque a veces pienso que que el lugar del cual partimos en el debate constituyente no siempre asume la distancia con el lugar donde estamos hoy y hay que hacer una una especie de puente entre el lugar donde queremos llegar y el lugar donde estamos porque porque si no parece un abismo difícil de cruzar yo no sé si Alondra lo ves así pensé que pensé que iba por otra parte tu pregunta al inicio porque pensé que iba por la pero quizás porque es mi pregunta no sé yo la proyecté lo que tú estabas diciendo era como como que se hace más sencillo reconocer la devastadora realidad presente que necesariamente tener claridad de hacia dónde estamos transitando sé que por ahí iba lo que estabas diciendo que es mi pregunta sobre cuál es el proyecto que los sectores populares estamos vamos a tratar de dejar escrito en orden normativo tan grueso como lo es este y tan como al mismo tiempo abarcativo tan jerárquicamente superior pero me pareció al final que lo que estabas diciendo era quizás otra cosa otra preocupación más bien de como de cuáles son las mediaciones cuáles son esos pasos históricos que nos proyectamos ir dando para poder efectivamente materializar las aspiraciones que quizás son demasiado grandes y no sé si tengo una respuesta yo pienso que además estamos lo comentábamos antes estamos en el primer proceso constituyente en medio de un ciclo de movilizaciones feministas pero estamos también en el primer proceso constituyente que se levanta cuando ya sabemos que el cambio climático es irreversible que estamos viviendo una pandemia mundial donde estamos observando la catástrofe del presente entonces nada la verdad es que pienso que va a ser un un ejercicio necesariamente parcial el que vamos a hacer por ahí lo pienso pero no sé si quizás podrías como reformularme tu pregunta a ver si no la entendí tan bien sabes lo que pensaba Londra que en algún momento no sé si nosotros porque a lo mejor esta respuesta no la vamos a dar nosotros va a venir desde las bases desde los movimientos desde los territorios cómo vamos a caminar el camino que la nueva constitución quiere proponer o sea cómo vamos a transitar ese camino hay un camino hay múltiples caminos hay etapas o lo queremos todo de una porque hay cosas que yo creo que se van a poder implementar inmediatamente pero hay otras que van a suponer un camino y entonces a veces pienso como si basta solo con la educación y podemos partir de inmediato o muchos dicen que las constituciones son procesos y que a veces toman una generación completa en ser implementado y entonces pensé lo que dijiste hace un rato de partir con los niños y niñas y niñas de quizás comenzar con esa generación para que esa generación vea el mundo con otros ojos quizás con unos ojos más inclusivos menos prejuiciados Obrigada gente e partindo agora de uma perspectiva histórica a Londra comentou com a gente um pouco antes também falou um pouco sobre o contexto da ditadura chilena de um contexto de luta contra ditadura mas de todo contexto de ditadura que vocês viveram o Brasil também foram dois países que enfrentaram ditaduras mas que encararam de maneiras diferentes no Chile por exemplo houve condenações e o Brasil optou pela anistia queria saber se você acha que a maneira como o Chile enfrentou essa diferença se isso foi importante ter influência para que hoje vocês tenham a Assembleia Constituinte dessa maneira que vocês tentam com paridade de gênero com reservas de cadeira para os povos originários enfim como que essas como você enxerga essa diferença no tratamento de fato desse período que os dois países viveram de fato eu eu acho que a ditadura e as violações gravíssimas de direitos humanos de a dictadura são uma herida aberta na Chile de chile que impunidade impunidade e que o temos feito muito mal eu sou crítica de como hicimos um processo que não foi realmente justicia transicional porque um poderia pensar que os estados decidem por exemplo dictar uma lei de ponto final pero quando já se producido uma busca de verdade uma busca de justicia e eu tenho a impressão porque me tocou ser abogada de direitos humanos depois do estalido social e me tocou apoiar algumas organizações que protegiam pessoas que exerciam seu direito a protesta social na calle ou visitar centros de detenção e incluso fazer um informe para organismos internacionais sobre violações a os direitos humanos na cidade onde eu vivo em Concepção e tuve um o sa cheguei a uma conclusão que é muito triste e é que as leções não aprendidas da dictadura militar as violações que permitiram os pactos de silencio que permitiram a impunidade estavam e estão todavía enquistados nas fuerzas armadas de ordem e seguridade em carabinero porque isso fez possível que frente ao estallido social a revolta popular o accionar fuera o mesmo os patrones de conducta fueran os mesmos violência sistêmica infracção eu diria os estándares mais básicos de direitos humanos e a percepção de que ia ser de forma impune dito por o director general de carabinero e outros órganos ou seja não não há em as forças armadas de ordem e seguridade na ideia de que devem ajustar sua conducta a estándares de direitos humanos não houve na dictadura e no tempo entre o termino da dictadura do ano 90 e estallido social não houve um processo de verdade e justicia realmente que significar a responsabilidade de todos os órganos estatais que finalmente hicieron terrorismo de Estado isso quedou na impunidade e isso eu creo que nos traído consequências tremendas este processo constituyente se inicia com uma revolta popular que está plagada de víctimas de violência de traumas oculares de pessoas que ainda estão na cárcel com procedimentos injustos e eu creo que isso nos pesa muito nos pesa a me duele muito que que hayamos tenido que chegar a isso para intentar cambiar o régimen constitucional que eu creo que perpetuou impunidade esse é parte do problema está construído de uma maneira que faz a democracia muito difícil isso poderia decir de e para a gente para a live queria deixar uma última pergunta que é realmente primeiro foi um pouco da pergunta que eu fiz para Londra também no final que é tentar deixar essa palavra de esperança para outros países que também estão aí na busca da paridade de gênero principalmente na política para que a gente tenha mais mulheres construindo as leis fazendo com que elas valham no cenário da América Latina inclusive do Brasil que tem lutado contra tantos retrocessos mesmo com direitos que já estão dispostos ali na lei a gente ainda mais do que lutar por novos direitos a gente tem passado por um processo que garantir que os direitos que já estão na lei que eles de fato sejam cumpridos que a gente não perca esses direitos e se esse caminho de esperança realmente passa por ter mais mulheres e como passar por essas dificuldades que as mulheres têm realmente de fato de chegar nesses espaços de ocupar esses espaços políticos na advocacia enfim tudo isso deixa essas últimas palavras Amaya por favor claro que sim por supuesto eu penso que eu enseño o catálogo de direitos fundamentais esa é minha área desde a qual eu clases pero estou convencida que não basta só com o catálogo de direitos fundamentais tem que trabalhar na estrutura do poder e eu acho que tem que aspirar a paridade em todo órgano de poder porque como dije antes uno habla desde o lugar que ocupa no mundo e eu creo que é necessário pensar a paridade e não só é uma paridade binária eu estou segura que Alondra disse muito bem ao começo estamos pensando em uma paridade que realmente seja inclusiva de as mulheres mas não só de as mulheres e me parece que aspirar a paridade que se utiliza como um piso e que operem todos os órganos de poder haria que as mulheres e todos que ocuparam esos espacios pudieran hablar desde o lugar en que ven o mundo desde o lugar en que conocen a realidade e então podem falar de a realidade que esas pessoas viven e é incrível quando uno escuta nas audiencias públicas a as distintas organizaciones de verdade que un aprende porque as pessoas hablan é muito difícil isto é digamos la teoria política muito antiga é muito difícil falar a nome de outros a nome de outros ou a veces incluso é violento porque uno habla sin comprender uno habla sin conocer bueno a nosotros hombres blancos han hablado a nombre nuestro toda la vida e é evidente que não sabe nem compreende e que cuesta muito ponerse no lugar de nosotras e por eso eu creo que si temos que aspirar a paridade en todo órgano de poder para que as decisiones que se adopten as leis que nazcan de esos espacios as políticas públicas digan maior relación con la realidade que les toca vivir a las personas que las crean yo sí estoy convencida que esta constitución va a ser distinta porque la integración del órgano constituyente es mucho más parecida al chile real y eso que no están todas y todos los que deberían estar y seguramente vamos a tener que luchar porque sea aún más inclusiva por lo menos en la fase de participación popular pero se va a parecer más al chile real y eso yo creo que va a ser más legítima finalmente gente me pediram para fazer uma última pergunta que eu acho realmente muito boa prometo que essa vai ser a última e para ambas se quiserem falar que é realmente até para servir de exemplo para outros países para outras organizações mulheres que estão se organizando também quais foram as principais estratégias utilizadas principalmente pelos movimentos feministas para institucionalizar a paridade de gênero na Assembleia Constituinte Chilena Então quais foram essas estratégias quais lições a gente também pode fazer aqui e levar para discussões para nossa organização também rumo a esse caminho entre a rede de politólogas movimentos feministas e parlamentarias fez que tomasse muito mais força o projeto de lei no Congresso porque tinha todos os fundamentos mas também tinha o vivencial e me parece que a vezes se logran certos acuerdos no Congresso porque a experiência do patriarcado é transversal aí me parece que a vezes não se producen as mesmas divisões políticas que podiam ver em outras temáticas mas para as mulheres ou para em geral em grupos a experiência patriarcal é algo conhecido aunque não pensemos o mesmo em todos os ámbitos e me parece que isso logrou um acordo político amplio que permitiu a aprobação dessa reforma constitucional a lombra quer falar também não não só remarcar que que sumando a o que dizia Amaya penso que uma de as questões mais interessantes que aconteceu sobre a paridade entre o que se conseguiu efetivamente e esta sinergia eu planteava também que é uma sinergia que se faz possível porque há um movimento feminista de massa que é como o sustrato histórico que no fundo é esa potência que se impone como ineludible mas também acho que algo interessante que aconteceu e que em general vai caracterizar a distância e a tensão histórica entre a convenção e os órgãos do poder constituído é que os limites que estavam expressados ao interior do Congresso e que limitaron a sua vez a lei que garantiza a paridade não estão presentes na convenção de modo que quando na convenção desde os movimentos sociais proponemos uma modificação da redação e depois isso levantamos em conjunto com outras forças com Chile digno se propõe uma modificação da redação para que a paridade não seja o equilíbrio de homens e mulheres mas que seja uma medida afirmativa e que lhe põe limite à presença de homens essa é a redação atual os homens não podem ser mais que o 50% e acho que isso se faz possível também por o que mencionava Amaya por a composição do órgão da convenção constitucional não somente em termos de que é paritário mas que também há sectores que não são parte dos partidos que de algum modo estão no Estado e que portam a razão de Estado dos últimos 30 anos como essa razão que se produz quando se dedican os esforços políticos a administrar o Estado em função dos limites que tem de modo que ao menos eu penso que vai ser interessante estar atentas ao devenir de isto também como vai ir mutando entramos em um pie e provavelmente vamos a sair em outro pie e de isso também nós quando digo nós penso em todas as companheiras feministas que estão dentro da convenção eu acho que temos também a certeza histórica de que o que estamos fazendo constitui um legado histórico em matéria feminista e de gênero e essa é também nossa responsabilidade e parte de esos pesos de la convenção que está llena de pesos históricos sim é justamente o que a gente discute muito por aqui a gente tem um número de lugares e para a gente ter mais pessoas mais grupos representados os grupos que já estão lá vão ter que diminuir então é sempre uma busca ali por espaço sempre uma gangorra então é sempre de fato uma luta eu queria agradecer mais uma vez muitíssimo a presença de vocês a disponibilidade de tempo de responder as nossas perguntas foi uma experiência incrível acho que todo mundo que conseguiu assistir também pôde aproveitar bastante a gente viu ali os comentários as perguntas todo mundo ficou bastante interessado então eu queria de verdade agradecer a gente vai continuar acompanhando os trabalhos de vocês também espero que a gente possa trocar muito ainda aprender e também trocar experiências queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui ou que deu uma passadinha que vai assistir depois que talvez esteja assistindo depois mas queria agradecer de verdade queria lembrar que aqui enfim as mina faz um levantamento um monitoramento ali sistemático principalmente do que acontece no congresso nacional em relação aos direitos das mulheres justamente para que a gente consiga barrar retrocessos consiga apoiar avanços porque é lá que tudo muda é lá que os nossos direitos de fato eles avançam ou retrocedem então a gente está sempre monitorando isso dentro do elas no congresso que é o projeto de monitoramento legislativo das mina é um projeto que está em busca de financiamento agora corre o risco de acabar depois de dois anos então a gente está com uma campanha no catarse catarse.me barra elas no congresso se vocês enfim acham que esse monitoramento é importante que a gente precisa de fato estar de olho no que acontece com os direitos das mulheres no congresso diante do cenário de retrocesso que a gente tem vivido também por favor doem apoiem compartilhem com os amigos queria lembrar então mais uma vez que essa live então é fruta de uma parceria das mina com o comitê Manesco Mulher o comitê de equidade de gênero do escritório Manesco queria agradecer todo o pessoal da produção do Firmeza Hub a Sheila a Suzana que fizeram a interpretação de Libras a Adriana que fez a tradução simultânea também todo o pessoal do background desse evento queria agradecer e enfim me despedir de novo mais uma vez a Maya a Londra muitíssimo obrigada de verdade espero que a gente possa continuar trocando se ver mais vezes enfim vamos seguir aí queria agradecer de verdade pelo Paco gente uma boa noite para vocês e super obrigada boa noite a todas e a todas muitas gracias e muitas gracias por habernos juntado porque ademais eu não havia tenido ocasião de escutar a Maya em profundidade de sua história de sua biografia muitas muitas gracias que estes muito bem boa noite boa noite boa noite Obrigado.